Fala galera, tudo bem? Mais uma vez que eu sou o Huberto Tavares Esquece de deixar aquele like aí pro canal pra dar aquela contribuição, né? E divulgar o meu trabalho para vocês O conhecimento está dentro da sala de aula, ele está fora, dentro da sala de aula Para discutir esse conhecimento Mas vamos lá, estou aqui no estado de São Paulo, né? Aqui do lado da Rodovia Castelo Branco, uma das mais monumentadas no estado de São Paulo do Brasil, né? Eu estou aqui na cidade de Arasaki, Miguama, tá? Aqui é a parada do Rancho 53 É uma casa com artigos aí de Portugal, né? O que seria isso? Tem aquele galo lá, que é bem conhecido, né? É o galo da sorte É o galo da sorte Tem aquela questão do bacalhau português Tem o pastel de Belém Recomendo consumir, é feito na hora Aquela coisa que passa dias, é feito na hora Você já consome na hora, né? Eu provei a sobremesa de nato, foi muito bom O café também ótimo Recomendo a visita a esse local aí a vocês, olha que bonito aí, ó É isso aí, até mais Tchau, galera Até o próximo vídeo